Um final de semana de folga, muita vontade de conhecer esse mundão, e ainda de quebra matar a saudade de uma amiga mais que especial, foi o suficiente pra nos fazer comprar um ticket de última hora, pegar nossas coisas e ir, sem pensar duas vezes. E se a gente se arrependeu? Nem um pouco. Embarque nessa viagem com a gente! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Almeida, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e hoje diretamente de Pisa, com a Bruninha, e a gente vai curtir hoje, explorar bastante essa cidade, tá sendo meu terceiro dia aqui, mas eu tirei esse primeiro dia pra dar uma descansada, e hoje eu vou mostrar tudo aqui de Pisa pra vocês. Ó, a gente mostra a realidade aqui no vídeo, a gente ganhou um voucherzinho lá no B&B pra gente tomar café ali numa cafeteria. Exato, quando é domingo ela sobe às 10h30. Tá, e agora são 9h? 9h30. 9h30. Então a gente tem uma hora, mas eu tenho fome, né? Então a gente não vai... É, a gente trabalha com um negócio ali chamado fome e pressa. Que bom que a gente saiu cedo, que nem tá muito cheio, né? A gente tá nessa rua aqui que eu não vou saber pronunciar o nome, então eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Aqui tem vários cafezinhos, alguns ainda estão fechados porque é domingo cedo, mas a gente gostou desse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonito aqui, irmão. De fruta. Hum, tá bem bonitão, bomba. Ah, e o preço tá tipo em 50, 80 centavos, esses daqui menorzinho. Vou pegar várias coisinhas. Ah, eu também. Ó, tem salgado ali também. Olá, você fala inglês ou espanhol? Espanhol ou espanhol? Um croissant, um croissant, um coco, dois, dois, um de pacho. Olha, ó, tá bem servido, hein? Nossa senhora. Tá bonitão, ó. Então a gente parou nesse café aqui chamado Patseria da Tripoli. Acredito que essa seja a pronúncia. A gente pediu aqui algumas coisinhas, alguns docinhos. É muito comum aqui no café da manhã eles comerem alguma coisa doce, pelo que eu tava conversando com o pessoal. Então eles comem muita coisa doce. Normalmente ali um espressozinho, né? Um bem pequenininho mesmo. A gente pediu um caputino também pro Paulo, com leite de soja. Não é muito comum achar cafeterias aqui. Eles comem muito no bar ou em pâtisserie, pâtisserie, né? Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que a gente comprou. A gente gastou 9 euros. Quanto você pagou, Bruninha, no seu? Você se lembra? Ó, eu pedi um croissant. Uhum, que é isso aqui, né? Vamos mostrando, pessoal. 4,40. Então a gente gastou aqui mais ou menos uns 13 euros, né? Basicamente. Então tem um croissant aqui, dois, três no total. Esse aqui acho que é coco e café, né? Tem um outro negocinho de chocolate aqui. Parece um brownie, mas é um browniezinho, né? Umas castanhas em mim. Aqui também tem como se fosse uma tartinha, né? Uma... como se chama isso? Tartar de frutas. Tartar de frutas. Tartar de frutas. E um biscoitinho. De pistache. De pistache. E esse aqui? É... Croissant de maçã. Hum, recheado. Esfolha, na verdade. E aqui a gente tem um espresso, um cappuccino de leite de soja. E o interessante é que aqui o americano é diferente. Eles dão como se fosse um espresso, bem forte. Porque o americano é como se ele fosse diluído. E aí eles dão a água fervendo pra você e você coloca a quantidade de água que você quiser no seu café. E não eles, entendeu? Devidamente alimentados. Nossa, o café da manhã foi muito bom. A gente comeu bastante. E... Ficamos ali conversando e tal. E agora a gente decidiu ir pra torre. Vou mostrar pra vocês. Nesse momento tá 23 graus aqui. A gente tá... Né? Comparação com Irlanda aí. A gente tá... Tá bem bom aqui. Tá bem gostosinho. E máxima hoje é quanto? 29? 23 agora e 29 a máxima. 29 a máxima. Então dá pra curtir bastante esse climazinho aí de verão, né? Finalzinho de verão. As ruasinhas são todas bem pequenininhas e tal. É muito comum a galera ter essa Vespa aqui. A gente acredita que seja esse o motivo, né? E olha que gracinha. Você tem como alugar também. Caso você queira dar um rolê aqui pela cidade. Mas é bem fácil fazer tudo caminhando. Porque a cidade é bem pequenininha. E o trem também funciona muito bem. A gente pegou ontem um trem pra poder ir pra Timpo Eteri, né? O trem sai da Estação Centralia. Então é bem tranquilo. Foi em torno de uma hora mais ou menos de viagem, né? E você consegue aí fazer várias cidades aqui próximo de Pisa. Ou até mesmo ir conhecendo outra cidade mais afastada. O trem vai te servir muito bem. Confesso pra vocês que essa viagem foi de última hora. Então a gente não conseguiu se planejar pra trazer conteúdo aqui histórico. Falando um pouquinho da cidade. Contando um pouquinho da história aqui da cidade. Mas pelo que eu pude perceber nesse primeiro momento aqui. Eu cheguei na sexta-feira à noite. Então ontem eu curti em outra cidade. E o que eu tô conseguindo ver hoje aqui. Eu percebi que a cidade é muito rica de história. Tem muita ruína como essas daqui, ó. Tô passando bem aqui do lado. A gente tá chegando agora aqui na praça, né? Onde tem a Torre de Pisa, a Catedral, o Duomo. E você consegue perceber daqui que a torre é muito torta. Realmente, gente. Tá quase caindo. Se bater um vento aqui, ela cai com certeza. Você consegue visitar a Torre de Pisa. Ela custa 20 euros a entrada. Você consegue subir até ali o topo. Acredito que seja uma sensação bem bacana. Você consegue ter a vista ali da cidade. A cidade é dividida por um rio chamado Arno. De um lado a gente tem aqui a torre, a Catedral, o Duomo. E do outro lado a gente tem a Estação Centrali e também o aeroporto. Mostrar aqui pra vocês os bastidores das fotos, ó. A praça, ela fica nesse entorno aqui todo, né? A gente tá no lado de trás aqui da torre. Então, pessoal, costuma tirar foto lá daquele outro lado. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Só que esse lado aqui, eu acredito que seja mais bacana que você consegue pegar a Catedral também. Então, fica aí uma dica, ó. Dá uma andadinha. Vem aqui pro lado aqui, ó. Da torre pra você conseguir tirar a sua foto saindo também a torre e a igreja, né? Conversando com o pessoal aqui, parece que a torre é um pouquinho tombada, assim. Meio puladinho, assim. Porque o solo aqui é muito arenoso. E a gente não tá muito longe do mar. Então, dizem aí que milhares e milhares de anos atrás o mar chegava até aqui nessa região, né? Porque se você for aí na marina de Pisa, você consegue ver ali que o mar não tá tão longe aqui da cidade de Pisa. Então, dizem-se aí, né? A gente não é fonte confirmável, gente. Dá um Google aí realmente pra confirmar se essa informação é verídica. Mas dizem que é por isso que ela é meio tortinha, assim, ó. E vocês conseguem ver? Ela é torta mesmo. Você consegue comprar os ingressos aqui nesse local. Eu vou deixar a localização dele aqui na tela. E os ingressos pra você fazer a visita completa, mais a torre, tá saindo 27 euros. E se você quiser visitar tudo, mas não quiser ir na torre, 10 euros por pessoa. Você precisa bucar a torre, então você precisa ir num horário específico. Eu não sei se dá pra comprar online, mas eu vou dar um Google e vou colocar aqui pra vocês o site. Acredito que dê pra comprar online. E é bacana porque você já programa o seu dia aí pra você conhecer a torre num horário específico. Depois conseguir curtir a cidade, fazer, enfim, bastante passeio aí, conhecer os restaurantes. Pisa não é uma cidade tão grande. Ela tem em torno aí de 90 mil habitantes. Então a gente consegue comparar ali quase com o tamanho de Galway, né? A cidade aqui tem um aeroporto local, o aeroporto de Pisa. Você consegue desembarcar diretamente aqui na cidade, fazer outras cidades aqui próximo. Sem problema algum. Tanto de trem, quanto de carro, se você for alugar carro. A gente vai visitar a Catedral agora. A entrada é totalmente gratuita. Tem uma filazinha pequenininha aqui. E a única exigência é que você tenha aqui na Itália o Green Pass, que é como eles chamam o Covid Certificate na Irlanda, né? Que é basicamente um comprovante de que você tomou a sua vacina do Covid e você pode entrar gratuitamente. A Bruninha tá me contando aqui que a igreja é linda e eu vou mostrar pra vocês. Tem algumas informações aqui. Eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês porque aqui tá dizendo que câmeras não são permitidas. Não foi permitido gravar lá dentro da igreja, mas eu super aconselho a você a visitar. É linda, tava rolando uma missa também. Nesse ponto aqui vocês conseguem ver o quão torta ela é, ó. Ela tá meio que caindo pra esse lado. O solo aqui embaixo, ele é meio assim, desnivelado, né? Mas ela é muito linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, Prada é pra comer então. A gente vai almoçar aqui no restaurante La Esfizio. Ele fica bem aqui numa rua central. Tem vários restaurantes, bares, sorveteria. Então a gente pediu agora uma entradinha. Se chama Taglieri Toscano. Basicamente é... Deixa eu só confirmar aqui pra vocês, gente. Basicamente tem alguns presuntinhos de parma, salaminho, queijo. A gente tá bebendo uma cerveja aqui, ó. Pedimos uma birra, tamanho médio. Você consegue também pedir o piccolo, que é o menorzinho, né? Que é piccola. Piccola, né? Acho que é piccola. É, também acho. A gente dá uma perdão. Perdoa aí no italiano que não tá indo, entendeu? A gente tá tendo dificuldade aqui. Mas em geral a gente tem conseguido se virar bem, né? Com inglês, fala um pouquinho de portunhol, espanhol. Eles conseguem resolver. E agora a gente tá esperando o nosso petisco aqui, né? Que é pra começar o trabalho. Veio com um pãozinho aqui também, ó. Bonito até. Fazendo um overview aqui de Pisa, eu esperava que a cidade fosse bem menor do que ela realmente é. Ela não é grande, mas é uma cidade que tem muita opção de restaurante. Muita opção de lazer, assim. Além da torre, né? Você consegue andar, conhecer de fato ali as poesinhas. Tem o rio, que é bem aqui ao lado. Além disso também, a cidade é um ponto estratégico aí pra quem quer visitar outras cidades aqui próximas. Como, por exemplo, o Luca. Que tem mais ou menos o mesmo tamanho e também tem essa mesma infraestrutura de turismo. Lasanha tá bonita, hein? A mesa... Gente, detalhe aqui que a gente fala tudo pra vocês, né? A gente não tem aqui filtro. A mesa aqui ao lado tem uma galera aqui que acredito que seja daqui mesmo e tudo mais. Uma galera nova. Pediram agora cada pizza. Pizza gigante. Pediram também lasanha. Vou tentar mostrar aqui na encolha pra vocês. Mas, gente, tá bem servido, hein? Eu vou deixar o nome aqui do restaurante. Então, se vocês vierem pra pizza, dá uma olhadinha aqui que vocês não vão se arrepender. A gente ainda não comeu nada. Mas só de ver aqui pelo lado aqui, a gente já curtiu. Tchau. 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 Fazendo uma consideração aqui, gente. Eu sei que o prato aqui não tá muito bonito, mas vocês não têm ideia de quão gostoso isso aqui tá. Tá uma delícia. Eu não sei explicar. Vou finalizar aqui, ó, um expressozinho. Ah, vou confessar com vocês, chega bater um sono agora, viu? depois de uma lasanhazinha. Nossa, não tem nada melhor do que ir pra casa e dormir, mas vamos seguir explorando. Acabou de chegar a conta aqui, ó. Cafézinho saiu por R$1,50. A cerveja média saiu R$4,50 cada uma. A gente pediu uma, um pra cada. O Taglieri Toscano, que foi o prato... Foi a entrada. A entrada custou R$12,00. O coperto, que seria a taxa de serviço, ficou R$2,00 por pessoa, então deu R$4,00. E a lasanha, R$9,00. No total, R$45,50. Pra duas pessoas. Se a gente dividir aí pela metade, isso aí quanto? R$23,00, R$22,00, né? R$45,00. É uns R$23,00 por pessoa, incluindo cerveja, entrada e o prato principal. Principal. Ó, depois de tomar uma cerveja, o Zé já tá saindo tudo errado, já. Mas é isso. Come bem, gente. Valeu a pena, hein? Tchau. Vou terminar esse vídeo por aqui, pessoal. Não deixem de deixar o like aqui embaixo. Comentem o que vocês acharam. Foi bem curtinho a viagem. Foi só o final de semana, mas deu pra aproveitar bastante. Muita lembrança na memória. Visitamos uma amiga aqui que fazia tempo que a gente também não visitava. Então foi bem bacana. Se vocês querem ver mais vídeos de viagem, deixa o like aqui. Comentem pra eu poder saber fazer mais vídeos desses. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.